Um crime de homicídio foi registrado em Caraúbas, na região oeste do Rio Grande do Norte, por volta das 23 horas dessa segunda-feira. Os policiais militares foram acionados por moradores. A informação dava conta que tiros tinham sido ouvidos por moradores naquela região. Os guerreiros realizaram diligências e buscas atrás de tentar encontrar algo de anormal. Em uma residência, os guerreiros entraram porque perceberam que a porta estava entreaberta. Quando chegaram na casa, eles perceberam que o Héctor Vinícius do Vale de Aquino, de 18 anos, estava sem vida e com marcas de disparos de arma de fogo. Os policiais civis foram acionados juntamente com a equipe do ITEP. Os policiais militares foram perguntar aos moradores o que poderiam ter acontecido se eles ouviram algo. Segundo os moradores, o Héctor sempre ia naquela residência para dormir. Era a residência que ele descansava. E ninguém ouviu nenhum carro passando em alta velocidade ou até motocicleta ou mesmo alguém correndo. Ninguém sabe o que motivou também essa ação criminosa, porque segundo a informação da polícia, o Héctor não tem passagem pelo sistema prisional. Agora, ficou um pouco mais difícil de conseguir decifrar esse caso. E a polícia civil daquela localidade conta com a sua ajuda. Se você pode ajudar ou sabe de alguma informação, ligue para 190 ou 181. A sua denúncia é anônima e vai fazer com que os policiais civis cheguem até os autores desse crime. Obrigado. Obrigado.